Você é comunista. Você é comunista. Você é comunista. Você é comunista, pai. Pai, você me ama? Não. Eu vou chorar. Você me ama? Não. Eu vou chorar também. Eu vou chorar. Eu quero chorar, vou chorar, Vou chorre aí. Você fica ligado no abraço numて. Eu judgement o seu cantinho do meu bar.